Bom dia, obrigada por atender o nosso convite. Para a gente falar desse evento, só antes a gente vai rodar algumas imagens, são imagens de arquivo, de quando o evento era presencial, mas agora online, não menos importante de forma alguma, né? Bom dia. Bom dia, Manuela, bom dia a todos que nos acompanham. É um prazer, uma satisfação estar aqui falando sobre essa Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa. Como que vai acontecer a Semana Nacional, doutor? Não é a primeira vez, né? No ano passado a gente já teve o evento online, a gente já teve uma outra edição online. Como que acontece para aquelas pessoas que estão se perguntando como é que vai ser isso? Online eu não vou poder ir, como é que eu vou participar? Explica para a gente, por gentileza. É, olha, por determinação do Conselho Nacional de Justiça, esse concentrado, esse esforço de julgamento, de priorização dos processos relacionados à Lei Maria da Penha, à violência doméstica contra a mulher, acontecerão sim durante essa semana. Todos os anos ela é realizada três vezes por ano. A novidade é que agora ela é realizada de forma online, por videoconferência. Essas audiências, esses atos processuais, sentenças, julgamentos, são todos praticados de forma online, por meio do processo eletrônico criminal, cumprindo rigorosamente todas as regras estabelecidas pelos decretos municipais e estaduais relativos ao isolamento social. Além disso, Manuela, nós também estaremos fazendo aquele trabalho de prevenção, de reflexão, de discussão em torno dos temas relacionados à igualdade de gênero, ao empoderamento das mulheres e, principalmente, à violência doméstica. E como denunciar e não se calar diante desse terrível mal. Durante essa semana, nós faremos inúmeras palestras. Hoje começa com a professora Adriana Ramos de Melo, que é mestre e doutora no tema. Ela que é do estado do Rio de Janeiro, vem palestrar para nós por meio online, por meio de videoconferência e falando sobre o tema igualdade de gênero e a agenda 2030 da Organização das Nações Unidas. Amanhã a gente continua com a programação, até sexta-feira, realizando palestras e falando e discutindo também sobre esse tema. Só para as pessoas que estão acompanhando, para elas entenderem um pouquinho melhor, as audiências que serão realizadas, todas as pessoas envolvidas, as partes envolvidas, foram comunicadas já, né, doutor? Não são audiências que agora, aleatoriamente, serão selecionados os casos. Tudo isso já foi planejado, então já está tudo previamente marcado, agendado. Já foram comunicadas, devidamente intimadas e já estão participando pelo processo eletrônico, virtual, online, de audiências anteriores, que já foram realizadas também, de acordo com essas novas regras. Na verdade, é uma continuidade e um esforço concentrado de mais juízes, de mais promotores de justiça, advogados, defensores públicos, que durante essa semana se dedicam especialmente ao julgamento desses casos. Doutor, e agora só para a gente finalizar aqui, o senhor falou muito da questão das palestras que vão acontecer, da conscientização das pessoas que acontecem ao longo de toda essa semana. Ana, infelizmente, a gente ainda vive uma realidade em que há muitos casos de violência doméstica, né? Há muitos casos ainda de feminicídio também, quando se chega ao extremo. E é importante mesmo esse tipo de trabalho. Se eu não me engano, da última vez que a gente teve uma participação aqui, não me lembro se era o senhor no jornal falando sobre isso, que inclusive os homens têm aceitado mais essas palestras, têm aceitado mais participar disso também, né? Sem dúvida nenhuma. Infelizmente, Manuela, nós dizemos que é uma pandemia dentro de outra pandemia. É a pandemia da violência doméstica. E os homens, como você bem disse, estão se conscientizando, estão participando sim. Nós temos hoje os grupos reflexivos para autores de violência contra a mulher, que acontecem de forma online, por forma de videoconferência, para que esses autores de violência doméstica contra a mulher possam, sim, refletir também sobre os atos que fizeram. Nós primamos, sim, tem o aspecto punitivo, mas também primamos pela questão da prevenção, da proteção e da reflexão em torno desse assunto. Que bacana a gente levantar isso, a gente ter essa consciência dos homens e a realização dessa semana que é tão importante. Doutor, muito obrigada pela participação aqui conosco. Bom trabalho para vocês, porque a gente sabe que não é um trabalho fácil, mas que vai ser levado com muita seriedade, como sempre foi, né? Eu que agradeço, em nome do presidente do Tribunal de Justiça, da nossa coordenadora, da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica Familiar, esse espaço que a TV Record nos concede para falar sobre esse assunto, que precisa ser falado, discutido, para que nós possamos juntos vencer esse terrível mal da violência contra a mulher. A gente vai vencer, se Deus quiser. Doutor Vitor Umbelino, juiz, participando ao vivo conosco aqui. Obrigada, doutor.